Hoje vamos todos festejar Um novo ano está pra começar Se cantamos com o coração Encheremos o mundo de emoção Esse é o momento, sua oportunidade Para que seus sonhos virem todos realidade Cantemos bem forte, abraçando essa canção E que neste fim de ano se renove a inspiração Sonhemos juntos O melhor presente é o amor Lá, 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 lá Sonhamos Sonhamos Hoje vamos todos festejar Um novo ano está pra começar Se cantamos com o coração Encheremos um mundo de emoção Encheremos um mundo de emoção